Bem-vindo à quarta aula do curso A Jogada de Gamificação de Finanças Pessoais. O tema da aula de hoje é um tema muito importante e muito decisivo nas nossas vidas. O tema das redes sociais. Não as redes sociais em si, as tecnologias que a gente usa hoje, mas eu digo os círculos sociais em que a gente se insere, em que a gente investe a maior parte do nosso tempo, em que a gente estabelece relações e uma rede de apoio às pessoas mais próximas da nossa vida, que nos influenciam mais e que também tem uma influência mais preponderante nos momentos mais importantes da nossa vida. Bom, como a gente falou nas outras aulas, sobre a mente, sobre o corpo, a camada do círculo social, na verdade, é uma rede de outros corpos que estão próximos do seu. Tudo começa com a sua família, pai, mãe, irmãos, avô, avó, primos, tios. E também se expande para uma rede de outros relacionamentos que não são dentro da família, que já são amigos, colegas e até pessoas que você só conhece pelos meios virtuais, mas que podem também ter uma influência muito importante na nossa vida em determinados momentos. Bom, mas afinal, como esses círculos sociais interferem na sua vida profissional e financeira? Bom, a resposta é que elas interferem poderosamente na nossa vida social e financeira, porque praticamente tudo que passa pelo filtro do seu círculo de relacionamentos sociais e íntimos passa por esse filtro da nossa rede social. Tanto o que entra na nossa vida, como o que sai, é como se existisse um círculo de proteção dessas pessoas e que filtra toda a informação, a informação que você troca com o mundo e consome do mundo vai acabar passando, de alguma forma, por essas redes. Nessa terceira camada é que se estruturam todos os outros contatos de relacionamentos que nas outras camadas vão ser desenvolvidos em outros, digamos, níveis da sua vida, tipo os contatos profissionais, acadêmicos, contatos políticos, contatos comerciais, tudo acaba sendo ligações derivadas desse primeiro círculo íntimo. E, por isso, a maneira como você escolhe essa rede de relações tem um efeito decisivo sobre o seu sucesso ou não nos seus objetivos de vida. Diga-me com quem andas e eu te direi quem és. É um provérbio bíblico, mas que se confirma empiricamente e pela geometria da metodologia, a gente vê que elas têm um efeito multiplicador. Quanto melhor você seleciona as suas redes de relacionamentos, melhor você vai colher frutos a partir desses relacionamentos. E exige da gente muita sabedoria na escolha dessas relações, desses relacionamentos. Quais manter, quais cortar. Todo dia é importante revisar isso. Até porque hoje, com as redes sociais, a gente expande muito o número de pessoas com quem a gente se relaciona. Antigamente, a gente só se relacionava com as pessoas da rua, da escola, do trabalho, onde a gente tinha realmente algum espaço em que fazia interface com elas. Hoje, no Facebook, as pessoas têm mais de 2 mil amigos, dialogam com gente de várias cidades, até de vários países. Então, esse excesso de relações é uma coisa um pouco complexa, até um pouco perigosa de gerenciar hoje em dia, porque a gente acaba sendo hiper-exposto, né? Tanto por informação demais que você coloca sobre você e para o mundo, como também informação demais que você recebe, que às vezes são coisas que não têm necessidade, não têm tanta relevância na sua vida, mas que, uma vez que elas entram nesse espaço, elas entram ocupando o espaço de informações ou de outras pessoas que mereceriam mais a sua atenção. Então, é muito importante estar sempre fazendo uma curadoria dessas relações para que você não desperdice esse espaço precioso com informações que não estão alinhadas com os seus valores, né? Que são os elementos da Casa Zero, que a gente começou o curso, né? Então, sobre essa sabedoria de como selecionar essas pessoas, é importante que você tenha um critério, né? Siga esses critérios de alinhamento com a Casa Zero da sua mandala, os seus valores, e que você esteja sempre atento. Se você está seguindo pessoas que têm algo a dizer, que sejam mestres em algum tipo de arte ou habilidade que você venha a ter interesse, ou se você está só seguindo gente que coloca piada e que não, enfim, não agrega valor ao seu projeto, você está, digamos, desviando recursos importantes, né? Que é o seu tempo e a sua atenção, e que no longo prazo, como são feitos os projetos financeiros e pessoais, esse desperdício de tempo e atenção configura, às vezes, um prejuízo grande, né? E do outro lado também, o contrário também é verdadeiro. Quando você consegue manter a sua rede bem nutrida de informações valiosas, a tendência é que no longo prazo isso se converta, ou se monetize, né? Em resultados profissionais, financeiros, reais, né? Então esse é o objetivo da gente com essa camada que é extremamente estratégica. Obrigado. 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 Obrigado.